A Sete Expo é um dos maiores eventos do mercado de audiovisual do mundo e o principal da América Latina. É aqui que estão as novidades dos bastidores de qualquer gravação. Como o Brasil está mudando o sistema de televisão analógica para o digital, muito se discute sobre novas tecnologias para o mercado em eventos como esse. E a Mackenzie foi destaque no pavilhão das universidades da exposição. O Laboratório de TV Digital do Mackenzie é responsável pela realização de testes em TV digital. Nós conseguimos realizar pesquisas na área de transmissão, propagação e recepção. Então, na verdade, a gente cobre toda a área de TV digital, todas as linhas de pesquisa que envolvem a TV. O Laboratório de TV Digital da Mackenzie é responsável por todas as áreas de pesquisa do sistema digital. E expôs sua pesquisa realizada com a ajuda de alunos da Engenharia Elétrica da Universidade, que buscam aprimorar seus conhecimentos. O Mackenzie, em parceria com duas empresas brasileiras, nós desenvolvemos uma placa de monitoramento do sinal da TV digital. Então, com esse sistema é possível monitorar simultaneamente até quatro canais de TV digital ou a combinação de dois canais digitais mais dois analógicos. Toda essa experiência que eu tive, tanto nesses dois anos de estágio, quanto a participação de congressos e a especialização que eu estou tendo no mestrado, eu espero entrar em alguma empresa de radiodifusão, que eu já tenho uma experiência bem bacana. E eu quero tentar seguir nessa área e é basicamente isso, aumentar a minha experiência, o conhecimento que eu já adquiri, entrando no mercado de trabalho mesmo. Legenda Adriana Zanotto